Olha gente, eu queria gravar para vocês a primeira chuva que desce esse ano, mas a primeira chuva foi de noite, olha, não está em como eu gravar para vocês, está tudo escuro aqui. Ai pessoal, graças a Deus, hoje é dia 26, amor, 26 de outubro de 2023, olha o que está querendo, entrou dentro de casa um sapo, é para lá meu filho, sai, olha o tanto de sapo ali, ai meu Deus, olha gente, lindo, primeira chuva do ano, dia 26 de outubro de 2023, dormi com essa frescurinha, a noite toda, agora eu vou fechar aqui, caso o sapo em vocês, sapo em querer entrar, e a dona ela jogou para fora, maravilha gente, ao menos de noite, ao menos um pouquinho, está aí, nossa primeira chuva do ano.